Por exemplo, pra mim, assim, se alguém falasse, Ricardo, uma coisa pra gente começar fazendo a congregação pra mudar, pra melhorar, né? Porque tem bastante coisa pra melhorar, né? Eu não falo criticando, não. Sim. A gente poderia ser muito melhor. Tem um amigo que ele fala assim, rapaz, a orquestra da igreja, ele é irmão também. Ele fala assim, é um milagre todos os dias. Exatamente. Ele falou, Ricardo, eu falei, mas por quê? O que você é? Como assim? Ele falou assim, cara, você vai falar pra mim, você é a sua família toda da congregação, você nunca ouviu ninguém na igreja levantar pra testemunhar e falar assim, irmãos, eu agradeço a Deus porque um dia eu tava passando na calçada e eu escutei a orquestra e aquilo tocou. Ele falou assim, imagina, cara, a maioria sempre um monte de coisa desafinada, tocando forte e Deus toca no coração do cara, traz ele pra dentro e converte. É só Deus, é milagre, não tem como. Sabe o que eu costumo dizer é o seguinte, Deus sabe o momento que ele quer fazer a obra, não importa como jeito que é, se tem orquestra, se é sem orquestra, ele faz o que ele quer. A orquestra tá ali pra auxiliar a irmandade a louvar a Deus, que é o nosso louvor, ele quer receber. Agora, quanto a fazer obra, você pode tá dormindo, ele opera, você pode... tem gente que tá lá no meio do inferno lá, ele não vai lá e arranca a pessoa de lá, faz uma obra com ela dentro do inferno? Precisa de ter uma orquestra lá? Nem sempre tem. Então, a maneira de Deus agir, eu acho, ele é livre, ele faz quando ele quer, o que ele pode, no dia que ele quiser. Então, não é uma orquestra que faz a obra. Agora, se a orquestra está em condições de oferecer alguma coisa de bom, aí sim, Deus tem condições de fazer uma obra ali. Eu penso assim. Então, se eu preparo bem a orquestra, eu procuro fazer isso com a minha orquestra, por exemplo. Qualquer momento que Deus quiser fazer uma obra, a orquestra tá tocando bem, ela faz a parte dela. Entendeu? Se ele quiser fazer a orquestra, parar de tocar, de tanta visitação, ele vai fazer. Porque, às vezes, vamos dizer, uma hora lá tá um cara profissional, o cara estuda, de repente, ele só vê aquela orquestra, ele escuta e fala, não, vou embora daqui, pelo amor de Deus. Esse cara não tem zelo, não tem... E aí, o meu orquestra chega e fala, caramba, mas que bonito isso aqui, olha os caras, olha, os caras têm um zelo, têm um carinho aqui, né? Hum, 3,